A voz do fardo é tão calma Na sua terna expressão Amor, ciúme e vestida Que põe delícias na alma E deixa no coração Uma tristeza infinita Que põe delícias na alma E deixa no coração Uma tristeza infinita Vozes ao fardo são flores Um ramo que me adia Tem sempre perfume novo São rosas que os trovadores Atiram com alegria Para o pedaço do povo São rosas que os trovadores Capiram com alegria Para o pedaço do povo Fardo amor que me prende E canto desde menino Orgulhoso e consciente Não se estuda Nem se aprende É como que um dom divino Trabalha o mundo com a gente Não se estuda Não se estuda Nem se aprende É como que um dom divino Que vem ao mundo com a gente Que vem ao mundo com a gente Não se estuda Obrigado Obrigado Obrigado